Salve galera, tudo bem? Você já conhece todos os detalhes do Versa Exclusive, a versão topo de linha aqui do sedã, porque eu testei ele aqui no canal, você pode conferir aqui no card, aqui em cima no vídeo. Agora eu estou a bordo do Versa Advance, que é a versão intermediária e a mais vendida dentro da linha Versa. A partir disso eu pergunto para você, por que que essa é a versão mais vendida e será que vale a pena comprar uma? Boas perguntas que eu vou responder aqui nesse vídeo, mas antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação e por favor ajude o Deser a Sem a crescer, compartilhe o vídeo, conto com vocês. Bem, vamos seguir? Acho que eu vou gravar isso rodando, vamos... Vou colocar o cinto aqui para a gente sair. A primeira coisa que eu noto aqui no Versa Advance, com convicção isso, é que ele é muito mais próximo do Versa Sense, da versão de entrada, do que da versão topo de linha Exclusive. E eu digo isso baseado em três pontos. O primeiro deles é o acabamento. Esse é o mais visível aqui dentro. Portas, painel, banco. Esse carro é muito mais próximo da versão de entrada. Só você olhar a qualidade aqui do plástico, o tecido dos bancos, acabamento de porta. Não é ruim o acabamento, tá? Mas ele é mais simples, ele definitivamente é mais próximo do Sense do que o da versão Exclusive, que entrega mais aqui no interior. O segundo ponto é a lista de equipamentos de série. O Versa é um carro bastante honesto nesse sentido. A versão de entrada já vem com ar-condicionado, direção elétrica, trava, vidro e retrovisor elétrico, retrovisores elétricos. Vem também com sistema de som mais simples, vem com ABS, controles de tração de estabilidade e um diferencial muito legal. Vem com seis airbags de série. Isso é ponto para a Nissan. Essa versão aqui, a Advance, ela acrescenta alguns equipamentos a essa lista. Eu não vou falar todos, vou citar alguns aqui. Por exemplo, farol de neblina, a central multimídia Nissan Connect, com tela de 7 polegadas, não de 8 como no Kicks, que tem Android Auto e Apple CarPlay, acendedor automático dos faróis, tem luz da seta no retrovisor, tem também aquele sistema Follow Me Home, que quando você para o carro, desliga ele, dá um toque aqui no farol alto, ele mantém o farol aceso por alguns segundos para te ajudar a chegar em algum local se o ambiente estiver escuro. Ele tem também aquele quadro de instrumentos legal com a tela digital, tem também no Kicks, que tem 12 funções, é uma coisa mais moderna, interessante, visualmente falando, em termos de praticidade e também termômetro, indicador de temperatura externa. Agora, ele tem um diferencial, vou até encostar o carro aqui para falar sobre ele, que é o seguinte, ele tem aquele alerta de objetos no banco traseiro. Ah, esse sistema é muito legal. Ele avisa se o motorista esqueceu alguma coisa no banco traseiro, algo bem americano mesmo, porque, basicamente, para não esquecer um bebê no banco traseiro. E como é que isso funciona? Quando você entra no carro, para sair, para você vai trabalhar, entrou no carro, se você abriu o porta-malas ou a porta traseira, fechou, abriu a porta do motorista, sentou, arrancou o carro e foi embora, quando você chegar no seu destino, ele, e você desligou o carro, desceu do veículo, trancou o carro, ele vai apitar, ele vai buzinar três vezes para te lembrar que tem alguma coisa no banco de traço. Então, como vocês viram, eu diria que ele acrescenta o trivial, né? É o ideal, assim, para um carro hoje em dia, com esse diferencial aqui desse equipamento de segurança do banco traseiro que eu comentei. E aí, a gente chega no terceiro ponto, que é preço. O preço, o Versa Advance, ele custa mais ou menos R$ 8.000 a mais do que a versão de entrada e ele custa R$ 11.000 a menos, mais ou menos, do que a versão exclusiva. Então, assim, até o preço ele se aproxima da versão de entrada e se distancia da versão topo de linha. Claro, veja aqui na descrição do vídeo o tanto de coisa que a versão topo de linha tem a mais, especialmente no quesito segurança e acabamento, ela tem, ela se diferencia aqui dessa versão de Advance. No mais, esse Versa, assim como as outras duas versões, tem o mesmo motor 1.6, 16 válvulas, com 114 cavalos de potência, 15,5 metros por quilograma de força de torque, que é um motor confiável, relativamente econômico, especialmente com gasolina e honesto em termos de desempenho. Ele é honesto para um motor 1.6, é o que se espera de um motor 1.6. Falei disso no vídeo do Kicks, falei disso no vídeo do Versa Exclusive, não vou ficar me repetindo muito aqui. Essa versão Advance, diferente da Sense, aí um ponto que ela se aproxima do Versa Exclusive, ela tem o porta-malas maior, ela tem o porta-malas de 482 litros, que é o mesmo do Exclusive, mas ele é maior do que da versão Sense, que é 466, virtude aí do tamanho do step, que rouba ali um espaço no porta-malas. Ou seja, essa versão, ela é o ponto de equilíbrio entre o Versa Sense e o Versa Exclusive. E por que que ela é mais vendida? Respondendo a primeira pergunta, porque ela entrega a melhor relação custo-benefício da linha Versa. Ela não é tão cara quanto a Exclusive e entrega mais equipamentos do que a de entrada. Poderia melhorar um pouco aqui, especialmente em acabamento. Eu acho que esse é o ponto que a Nissan mais precisaria investir nessa versão intermediária. Mas mesmo assim, o custo-benefício aqui é um dos melhores, é o melhor, eu diria, da linha Versa. Para a gente fechar, e a outra pergunta? Vale a pena comprar esse Versa aqui, Advance? Eu afirmo categoricamente que sim. Além dele ser, dessa ser a melhor versão, em termos de custo-benefício, como eu falei agora há pouco, da linha, essa versão também enfrenta os principais adversários de igual para igual, talvez até para mais. Eu falo isso em relação aos principais adversários, por exemplo, o Volkswagen Virtus Comfort Line, que é a versão de entrada com motor turbo, mas eu posso considerar aí como a intermediária da linha. O Honda City EX e também, essa eu preciso colar, o Toyota Yaris XS Connect. Preciso colar porque a Toyota muda o nome das versões, às vezes eu me confundo. Essas três versões são equiparadas aqui com o Versa Advance em preço. O Versa é um pouquinho mais caro, um pouco mais barato, mas eles se equiparam em preço. Mas o Versa tem como diferencial os controles de tração de estabilidade, que a Honda até hoje não colocou no City. Acho uma vergonha. E seis airbags. Desses quatro carros que eu citei, o Versa é o único que tem seis airbags. Além, por exemplo, desse sistema do banco traseiro, que é muito legal, não deixa de ser um diferencial. Então, respondi as duas perguntas. Essa versão vale sim ser comprada. E o Versa Advance vende muito porque é a versão mais equilibrada de custo-benefício dentro da linha Versa no Brasil. Como eu pedi no início, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!